e fala pessoal tudo bem meu nome é Felipe hoje eu tô aqui para falar e para meu depoimento sobre e-book de trade falar para você se é bom se funciona se realmente vale a pena se estarem comprando e adquirindo ele tá e também tirar dúvidas eu metade com dúvida aí sobre esse book de trade se realmente funciona se realmente vai valer a pena o investimento né se vai trazer resultados ali para você e também fala um pouco da experiência depois que eu acabei comprando e testando aí o e-book de trade para você tá assistindo esse vídeo eu peço que fica até o final pois eu tenho uma alerta muito importante para falar para vocês e que ninguém nenhum dos vídeos falam a respeito desse book de trade e bom pessoal como eu conheci esse book de trade eu conheci esse book de trade é através de quando eu já mexo ali com o mercado financeiro né onde tempo atrás eu fui demitido e eu fui mandar mandei currículos fiz algumas entrevistas mas também não estão sendo chamados de jeito nenhum então eu me vi oportunidade de trabalhar com o mercado financeiro hoje em dia é o mercado que vem crescendo a cada ano tendo mais forças aí no mundo então eu me vi é tendo oportunidade ali e agarrar essa oportunidade de trabalhar com o mercado financeiro né é eu vim dando certo ali no mercado financeiro desde que eu comecei só que não vi tendo resultados extravagantes resultados grandes e era o que eu queria almejar é cada vez mais é tá evoluindo e ganhando mais esse mercado financeiro então eu fui atrás de algum curso algum e-book algo que me fornecesse ali ferramentas resultados onde eu pudesse aprender mais e tá lucrando muito mais né pois eu tava perdendo mais o que ganhando ali sem nenhuma experiência né só só fiz ali por mim mesmo sem curso nenhum então eu fui atrás de algo disso que não pudesse me ajudar né crescer mais nesse mercado e foi aí que pesquisando bastante eu acabei achando esse book de trade né entrei no site oficial gostei bastante que eu vi que eu ia ter ali para agregar ali a minha vida no meu trabalho e só que até então eu não sabia se realmente funcionava mesmo esse book de trade realmente iria dar certo era o que eu queria né se não era nenhum golpe então fui atrás depoimento de pessoas que adquiriram também esse book de trade eu tive ótimas avaliações ali é desse book de trade pessoas depoimentos muito bons tendo resultados né e a vida das pessoas então isso me deixou seguro e de estar comprando e-book de trade então foi daí que eu acabei adquirindo e-book de que eu posso falar para vocês sobre esse book pessoal o de trade aqui realmente funciona realmente vale a pena tá e o book de trade é o próprio nome já diz é um e-book que é focado ali para aprendizagem na área de de trade então é um conteúdo completo atualizado um e-book que cobre desde o conceito é básico até estratégias ali avançadas de de trade então vou passar todas as estratégias análises que eles fazem ali é no mercado financeiro para você ter bastante resultado então você vai então você vai aprender ali sobre as análises técnicas gestão de risco psicologia ali de investidores e muito mais o e-book foi elaborado poder três experientes ali que conhece né os segredos do mercado então você vai ter todo acompanhamento ali é realmente o e-book de trade funciona e vale a pena eu venho tendo bastante resultados ali é gasto esse book de trade só aumentou os meus resultados ali só tão alavancando então o e-book de trade realmente funciona e vale a pena tá pessoal e bom um alerta muito importante que eu tenho para dar para vocês e que ninguém e não dos vídeos fala a respeito desse book de trade é que tome muito cuidado quando vocês forem comprar pois tem muitos sites falsos por aí que estão clonando esse site de compensar descronados sites falsos sites paralelos não estão recebendo esse book de jeito nenhum tá então tomando um golpe tendo aquela dor de cabeça perdendo seu dinheiro eu tô muito cuidado com isso lembrando que o book de trade só pode ser comprado no site oficial deles tá pessoal em mais nenhum lugar então para tá ajudando vocês eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição site oficial do e-book de trade que foi aonde comprei e adquirir tá bom espero ter ajudado vocês um abraço e até mais